Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Previdenciário. Professor Eduardo Tanaki, vamos continuar a falar de decadência e prescrição, mas agora dos benefícios. Vimos que decadência e prescrição é um lapso de tempo. Aquele tempo passa e você perde o direito. No caso de decadência, você perde o direito. E no caso de prescrição, você perde o direito ao direito. A legislação previdenciária chama de decadência algumas situações que é prescrição, mas para a prova você considera aquilo como decadência. Olha aqui a Lei 8.213 com redação dada pela Lei 13.856 de 2019. Ele fala o seguinte, o prazo de decadência do direito ou da ação. Então, ora, se é prazo de decadência, ação, não é decadência, é prescrição. Mas tudo bem, a doutrina entende que isso aqui é uma prescrição, mas ele chamou de decadência, não tem problema nenhum. O que importa é você fazer o X certo na hora da prova. Então, tudo bem, pode ser considerado prazo de decadência, apesar da doutrina considerar uma prescrição. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício ou ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício de 10 anos contado. Então, a gente tem um prazo decadencial aqui, que a gente chama de decadencial de 10 anos. imagina que você ia receber, você acha que deveria receber 5 mil reais. Ah, acho que vou aposentar com 5 mil reais, olha que maravilha, né? E aí, a primeira aposentadura, quando você olha assim, veio um salário mínimo, né? Veio um salário mínimo, o reais não pode que é menos que um salário mínimo. veio um salário mínimo apenas, você fica triste, né? Triste demais, poxa vida, recolhi a vida inteira, pensei que ia ganhar 5 mil, agora vem mil, vem essa miséria aqui, né? Vem um salário mínimo. Eu quero que faça uma revisão disso aí, que tá tudo errado, né? Então, quanto tempo você tem pra entrar com uma ação? Você tem 10 anos, né? Uma 10 anos, eu quero que reveja o cálculo disso aí, tudo errado, o cálculo que vocês fizeram, né? E aí, 10 anos, eu vou contar da onde? Olha lá, né? Ex-1, do dia, do dia primeiro do mês subsequente, é o do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto. No primeiro dia do mês subsequente, é o recebimento da primeira prestação. Vamos supor que a primeira prestação foi dia 5 de setembro, por exemplo, 5 de setembro de 2020, tá? É a partir desse momento? Não. É a partir do primeiro dia do mês subsequente, seria 1º de outubro. Aqui começa a contar os 10 anos, que ele chama de prazo decadencial. Beleza? Legal. Aí, no inciso 2, ele fala um outro início de prazo, né? Em que o segurado toma conhecimento de decisão de indeferimento, deferimento, cancelamento, cessação do seu pedido de benefício, ou da decisão de deferimento, deferimento de revisão de benefício no âmbito administrativo. Então, vamos supor que você fez um pedido de aposentadoria, o INSS foi lá e falou, não, você não tem direito a esse pedido de aposentadoria. Nesse dia que o INSS disse a você que deu ciência, que você tomou conhecimento dessa decisão, começa a contar o prazo de 10 dias pra você e a justiça, né? E mostrar os documentos, dizendo, olha, eu tenho direito a aposentar, são 10 anos que ele tem pra isso, tá? Então, do dia, começa a contar, então, do dia, do dia que o segurado tomou conhecimento dessa decisão. Beleza? Legal. E aí, no próprio artigo 103, você vai ter o parágrafo único. Olha o que o parágrafo único diz. Ele fala de um outro prazo de prescrição de 5 anos, a contar a data em que deveriam ter sido pagas, vamos supor que não foi paga, deveria ter sido paga toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela previdência salvo direitos menores incapazes ausentes na fórmula e colegas civil. Então, imagina que hoje deveria ter sido pago um valor, um valor de, sei lá, 3 mil reais da previdência de salário, auxílio-doença, por exemplo, o que for. Eles não pagaram. Eles não pagaram. Quanto tempo que eu tenho para ir atrás desse dinheiro? 5 anos. 5 anos a contar de que data? A data que deveria ter sido paga, que é hoje. Hoje deveria ter pago hoje, não pagaram. Então, 5 anos começa a partir de hoje. Olha, para ter pago 3 mil, não pagaram até agora. Então, tenho 5 anos para ir atrás desse valor. E aí, combinando, combinando, esse parágrafo único com o que nós vimos no capítulo, no inciso 1, 2, do artigo 103. Qual que é a interpretação jurídica dessa combinação? A interpretação jurídica que se dá é o seguinte. Você tem 10 anos, vamos supor, que o INSS indeferiu o benefício. Ela não tem direito à aposentadoria, então você tem 10 anos para ir na justiça, para reclamar essa aposentadoria. Vamos supor que está lá, completando as 10 anos, 9 anos, vai. 9 anos, você ganhou a ação. Beleza. Quando você ganhar a ação, você vai receber, desde o começo, não. Você vai receber só 5 anos passados. Sacanagem, né? Deveria receber lá do começo, mas que prescreveu. Vai prescrevendo. Entendeu? Então, torça para que a sua sentença saia antes dos 5 anos, para que você tenha, desde o início ali, receber desde o início o valor da sua aposentadoria. Senão, você só recebe os 5 anos passados, mais recentes. Beleza? Combinando o artigo 103 com o seu próprio parágrafo único, que acabamos de ver. Tranquilo? Legal. E aí, nós temos aqui, só lembrando, só lembrando, que ele fala, salvo o direito dos menores incapazes, ausentes na fórmula, no código civil, esse prazo começa a contar quando ele completa 16 anos, porque ele fala, o código civil fala, que são absolutamente incapazes, esse pessoalmente, usar da vida civil, os menores de 16 anos. Então, no caso dos menores de 16 anos, só quando ele completa 16, começa a contar esse prazo de prescrição de 5 anos, tá? E ações relativa ao acidente do trabalho? Ações referentes às prestações decorrentes do acidente de trabalho prescreve em 5 anos contada a data do acidente. Beleza? Então, teve um acidente, eu tenho direito a receber o auxílio-doença, e de repente até o auxílio-acidente, e não me deram esse benefício, eu tenho 5 anos contado do acidente, quando dele resultar a morte em capacidade temporária, verificada esta em perícia médica a cargo da Previdência Social, ou em que for reconhecida pela Previdência Social a incapacidade permanente ou agravamento das sequelas do acidente. Nesse caso, mais para auxílio-acidente que nós vamos estudar mais tarde. Tá joia? Outro prazo, então você vê que isso aqui é 5 anos. Beleza? Acidente. E outro prazo, que é de 10 anos, é o seguinte, bom, você tem, quando o INSS comete um engano e não te deu aposentadoria, você tem 10 anos para ir atrás. Por outro lado, por outro lado, quando o INSS comete engano e te deu aposentadoria e a maior, ele também tem um prazo para ir atrás dessa correção. olha aqui, né, é decadência para anular atos administrativos. O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários, então pagou a maior, era para pagar um salário mínimo, pagou dois salários mínimos, por exemplo, decai em 10 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, que é uma aposentadoria, por exemplo, o prazo decadencial contasse-se a da percepção do primeiro pagamento, né, no caso de uma aposentadoria que a pessoa recebe continuamente, esse prazo de 10 anos começa a contar da percepção do primeiro pagamento. Beleza? Passado esse tempo, decai, decai, não tem mais direito a direita. Beleza? Muito bem, vamos ver como cai em prova. Olha aqui, questão da Fundação Carlos Chagas, Técnico e Social. Tá lá. José pleiteou a aposentadoria por tempo e contribuição perante o INSS, que foi deferida pela Taqui e pretende a revisão do ato e concessão do benefício para alterar o valor da renda mensal inicial. Ele achava que valia, que merecia ganhar mais, né? O prazo decadencial para o pedido de José é de quanto? 10 anos? 10 anos. Contados de quando? A partir do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. É o ar de amor. Eu queria ser uma velha para pousar na sua flor. Ar de amor. Essa aí é de ter feito que nem japonês e traz para frente, né? Vamos lá. O B está errado. 5 anos, né? O C fala de 3, o D fala de 5, o E fala de 10 anos contados da ciência, da decisão que definiu o benefício. Não, 10 anos foi o primeiro dia do mês seguinte, né? Não da ciência também está errado. E se você gostou, dê um joinha, compartilhe as nossas aulas, inscreva-se em nosso canal. Quando você for inscrever, aperta lá o sininho para que você tenha a notificação. Você vai ser o primeiro a ser avisado quando tiver uma aula nova. Beleza? Dá uma força para o Tanakinha também. Siga o Tanaka nas redes sociais Edu do Tanaka lá no Instagram, no Facebook, TikToks da vida aí, né? E estaremos sempre juntos e firmes e fortes nessa caminhada para você gabaritar, para você ter o melhor conhecimento previdenciário e gabaritar e passar no concurso que você escolher. Beleza? Vamos lá, caminhando, um passo por dia. Firme e forte, você guerreiro, você vai conseguir. Grande abraço, bons estudos, até mais. Tchau, tchau. Tchau.